Se me diz É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você, noite fria Solitão, minha vida Sem dizer pra você Se me deixe Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você eu beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você eu beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Eu sou nossa cabeça O amor é meu segredo Os olhos esperam o céu Mas eu tenho medo Do meu coração O amor é meu segredo Já é Tentação Com forte paixão Volta a coragem pra dizer Te amo Volta a coragem pra dizer Que eu amo você Volta a coragem pra dizer